O Hip Hop é a música do momento e o MC Kappa é o rapper revolucionário. Mas querido de Angola, e hoje a TVB ela está aqui para acompanhar a sua vendição de autógrafos do álbum Valores. Eu estou aqui com um fã do MC Kappa, vou lhe entrevistar aqui na Praça da Independência aí ó, tudo bem? Tudo bem. Tá no morro da música do MC Kappa se você me enfadou. Alô, Catrô, estamos aqui na Praça da Independência vindo para comprar o seu CD, yeah, bateu, bateu. MC Kappa estou aqui comprar teu disco, teu CD, primeira vez. Muito fã? Muito, muito, já desde o álbum Trincheira de Ideias e até agora mesmo no álbum Valores, até em diante, até em frente. Ajustido a rigor até? Tem que ser, tem que representar valores, porque nós não temos preço, nós temos valores. Eu tenho algo a dizer, para os manos de lá, para os manos daqui, eu tenho algo a dizer. Olá, bom dia. Bom dia, obrigado. Como é que te chamas? Antônio Rosa. E o bebê também é revolucionário? É, tem que ser, tem que ser, dar valor aos valores, tem que ser. Mas é fã? Tem que ser fã, é fã, desde a terra da idade até em diante. E para chegarmos até aqui, foi necessário sair muito cedo de casa? Sim, foi necessário sair muito cedo, visto que vivo no Kikolo, no município de Cacoaco, o trânsito não facilita, né? Mas como é algo do mano, o Catrô, não tem como não chegar aqui. Eles fãs do MC Kappa desde de Cacoaco? É, desde há muito tempo, desde, já comprei a nutrição, proibido ouvir, esse é o primeiro árbitro só lá que é, projeto em Angonha. Detrás do pano, há um mistério escondido, tamanho não é documento, gravata é só tecido. Estou aqui com a gente, a protocolo, amiga pessoal do MC Kappa. Olá, Sofia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu sou muito fã do MC Kappa desde pequeno, acompanhei a batalha dele, e é, por o facto de eu estar na província, né, nunca tive o privilégio de comprar discos do MC Kappa, hoje tem o tempo, por isso que aqui estou. Eu estou muito feliz nesse trabalho. Bom, muito bem organizado, a aderência está sendo boa, grande enchente, limpo o espaço também, o que é importante, tudo controlado, sem confusão, sem estresse nenhum. Está sendo difícil, assim, aturar os fãs, não está? Por acaso não, por acaso não. Estão muito compreensíveis e estão a colaborar em conformidade. Temos a casa cheia, graças a Deus, mais uma vez, né, fruto daquilo que nós temos estado a fazer ao longo do ano. Estamos muito agradecidos pela maldura humana. Eu vou sorrir para não chorar, é mais um dia da minha vida. Vou cantar para não pensar as malandas dessa vida. Aqui, a viagem parece ser uma corrida de Fórmula 1. Bom dia, Kappa. Bom dia. Como é que está a ser a sua venda, a instituição de autógrafo? Até agora tudo bem, temos uma fila e estamos na primeira hora ainda. Me explica mais sobre esse novo álbum, valores. Valores quer dizer verdade, amor, liberdade, orgulho, respeito, espiritualidade e saúde. Vamos exigir o devolver dos valores, tanto financeiros, morais ou culturais, os econômicos. Eu vou sorrir para não chorar, é mais um dia da minha vida. Vou cantar para não pensar as malandas desta vida. Eu vou sorrir para não chorar, é mais um dia da minha vida. Pessoal, eu estou aqui, incrivelmente, em paz, mas já temos uma revolucionária pequena, tudo bem? Obrigada. Como é que chamas? Meu Deus. És muito fã do MCK? É. E veste muito cedo para comprar as outras? Não. E queres usar o autógrafo do Kappa? Sim. E as fãs do Kappa desde quando? Eu. Diz que cheguei aqui em Luanda. Chegaste quando em Luanda? Cheguei o mês do tempo passado. Como é que se sentiste? Estava perto do MCK para receber o autógrafo? Se senti bem. Foi agradável? Sim. Não estava tremendo? Mas foi muito bom ficar ao seu lado dele. Foi. Está sendo muito bom trabalhar com o MCK. O Kappa é uma pessoa fácil, uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que faz o que ele faz e faz com verdade. Se torna sempre fácil para trabalhar. Eu adoro o Kappa. Eu adoro o Kappa. Amiga pessoal. Admiro por ser um homem muito inteligente. Muito inteligente. Não sou muito adepto ao rap, infelizmente. Não sei muito do rap. Mas está sendo bom por ele ser uma pessoa calorosa também. Portanto, quando estamos a trabalhar com alguém, quem gostamos é calorosa e ajuda de igual forma, é sempre bom. Saí muito cedo. Eu saí lá quando eram 5 horas e 50 e tal. Mas cheguei aqui quase às 6h30 porque eu venho de Kakuaku. Encontrei muita gente ali. Fiquei esperando com os outros e estou aqui esperando o autógrafo. Você acha da província daqui para comprar o disco? Não, não. Eu já vivo aqui há um ano. MCK para nunca vender o disco. Eu desapareço muito cedo. Acordei e já passei a noite aqui. Durmas de onde? Não. Fiquei lá atrás. MCK para um dos melhores rap de Angola. Honra ela. Continua a trabalhar. Não abandona o rap. Sem vocês, o rap não vive. Vou te contar um segredo. É só porque são homens. Se fosse mulher aqui, é. Havia até escândalos já. É malha. É um grito já, pô. Se calhar virão também. Não, depois virão, depois virão. Mas não, mas não. Já estamos diferentes. A mentalidade é boa e a aderência está boa. Não há estresse, muita compreensão. Tenho 4 discos. Esse é o quarto álbum de Originais. E tenho estado a crescer de ano a ano. Esse ano começamos no dia 6 de maio. Fizemos um concerto no Cine Atlântico com Casa Cheia. Imediatamente a seguir fizemos a licença no Chá de Caxim de Casa Cheia. Voltamos a fazer a semana passada no Cine Tivoli com Casa Cheia. Estamos a fazer uma venda também igualmente com Casa Cheia. Então quer dizer que está tudo a correr bem. Essa justiça parcial que tipo gato, minhas alas, a tribunal, dizer que está tudo mal. Também não é correto, o país melhorou sim. Em alguns aspectos o povo está cansado. Esperar e depositar confiança no projeto de Jeová. Eu quero ouvir o refrão, vamos embora, independência. Jesus Cristo volta já, meu povo está a chorar. Chegou quase meio século, tem vida no avesso. Jesus Cristo volta já, meu povo está a chorar. Chegou quase meio século, tem vida no avesso. Jesus Cristo volta já. Estou conectado à TV Belas. Jesus Cristo volta já, meu povo está a chorar.